Salve, salve galera, aqui é o Gueto, eu tô de volta aqui no Ride 2. Se você não lembra desse jogo, ou se não conhece, chegou aqui agora, mano, é um jogo de moto aí, muito top. Ele é meio que um simulador, tá ligado? É bem real. E hoje eu tô aqui com o Zóio Gamer, fala aí, mano. E aí, galera, beleza? Só vamos, hein, hoje no Ride, acelerar aqui as motocas. É isso aí, moleque, botar pra empinar, né? Não, tem que ser daquele jeito. E o Zóio, pra quem não conhece, mano, é um parceiro meu de canal aí há muito tempo, ele tem um canal muito top aí também. Tá deixando o link aí na descrição. Vai lá no último vídeo dele, que a gente gravou um racha de um Aventador contra um Supra, mano. E deixa um comentário lá, sei lá, laranja, coloca lá, laranja, no comentário, que eu vou saber que você foi lá, vou lá dar um gostinho no seu comentário e te responder, demorou? E, mano, vambora, sem mais enrolação. Vamos pegar umas motos aqui, aleatória, hoje vai ser aleatório. Só que vamos tentar pegar a mesma moto, mano? Vamos, 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 vamos. Vamos tentar pegar a mesma moto pra ficar uma parada disputada. Tem tempo que eu não jogo esse jogo, não tô muito acostumado com ele, então, certamente vai rolar umas quedas. Tá muito louca, Fih, mas bora, bora, Fih. Ó, essa série, ela tem no meu canal e no teu. A gente parou, parou tanto no meu canal, tanto no teu. Então tá nós dois sem gravar há muito tempo, então, galera, o riso vai ser garantido. Não, vai ser uma parada sinistra, moleque. Lembrando que o Guetta é craque pra passar direto nas curvas, então fica de olho. Esse mapa a gente nunca fez, hein? Essa pista a gente nunca foi, ó. Pois é, vamos pegar a primeira aí mesmo? É, a maior, vamos na maior, vamos na maior. Tem uma curvinha ali, muito peculiar ali, mano. Olha só aquela curva. Olha senhora, é o cotovelo ali. É, tu é doido, velho. Tem que ficar de olho também que agora, tem pouco tempo pra gente escolher a moto, hein, mano. Qual moto que a gente vai pegar? Eu vou com a Blackbird aí, ó. A primeira, com padrão. Blackbird, Zona aí, a mais forte. Então tá, ela é de 1997. É uma bomba isso aí, hein? Meu Deus do céu, vamos ver como é que vai ser isso aí. E é 1.100 cilindradas, hein? O negócio é brutal, velho. Ela, pelo ano, com certeza é carburadona, né? Deve ser, não sou especialista em moto, mas geralmente nesse ano aí não era injeção ainda. Mas, vamos ver. Você manja de moto aí, deixa nos comentários se você manja de moto. Se ela é carburada ou é injeção. Os inscritos ajudam muita gente, né, Guetta? Ajuda, mano. Os caras estão com o Google aberto o tempo todo lá. O cara sempre deixa nos comentários aí algumas dúvidas. Ela é bonita, hein, mano? Bonitona, mano. O que eu tô reprando? Cadê o retrovisor dela? É, que é de corrida, né, bro? O negócio é cabuloso. Só que eu tô achando, ela é meio grandona, né? Tipo, sei lá, o... Eu? Ela é gigantesca. Cai que eu saí, já era. A perna tá quebrada. Nossa, olha essa pista, velho. Mano, eu nunca andei nela, então... Nem eu. Eu nem quero nem ver o que vai acontecer. Só vamos, hein? Iniciar. Ó, eles estão com moto antiga. Não, tem gente com moto nova ali, ó. Tem, tem. Eita, olha o barulho disso. Lembrando que ela empina, hein, Guetta? Meu Deus do céu. Tive que acelerar só metade aqui no começo. Nossa, ela anda muito, velho. Nossa senhora! Que barulho. Espero que não seja de você. Nem vou te contar quem foi que derrubou. Foi você. Foi você. Mas eu caí também, eu caí também. Caí também, eu vi. Eu só vi que foi você, porque o seu personagem voltou pra pista. Mano, olha como é que ela anda. Deus me livre, velho. Lembrando que eu criei aí, eu criei a sala. A única que tem, a única coisa que tem aí é a linha. Uh! A dificuldade da pilotagem tá no mais extremo. Então, se você acelerar demais, ela levanta e por aí vai. Esse jogo é um simulador, né? De morte. É sinistro esse jogo. Tu tá em qual posição? Segunda? Segunda. Tô logo atrás dele. O primeiro tá de MT-09, eu acho. Não. Rapaz, é uma... Uma Kavazaki-1000, eu acho. Ó, tô na tua cola, hein? Vê se não me bate, vê se freia. Ai, tá? Fiquei com medo de você bater. Que isso, velho. Freie depois. Eu freiei bem antes justamente pra não bater em tu, pô. É trauma dos vídeos anteriores. Ah, mas eu vou embora, mano. Não, vai embora, vai embora que eu tô indo também. Nunca ganhei uma corrida nesse jogo aqui. Ah, não! Ah, não. Ah, que que isso, velho? Tá bom, vai. Virou demais, virou demais, vai. Você virou demais, goleou. Olha que tem um cara aqui botando pressão, hein? Mas eu tô em primeiro ainda, você acredita? Tá, mas ele tá na tua cola. Mano, ela é muito pesada. A gente falou pra ela virar em um busco. Aham, mas ela anda demais, né? Vai falar, mano. Os caras ficam pra trás na reta, velho. E ela levantando? Não, segunda e primeira não tem como acelerar tudo, velho. Se não... Tem que ser meio acelerador. Tô me sentindo andando com supra, com tração traseira lá no... P12 biturbo. Acelerou, rodou. Tô chegando, hein? Nossa, velho. Que saco, hein? Bateu de novo? Tô entrando muito rasgado nas curvas. É, tem que frear bem, bem tranquilo. Tem que frear antes. Tá bom que você me dá uma chance pra mim chegar aí, ó. E na reta? Como é que anda na reta? Anda demais, tu é doido. Nossa, peguei uma zebra aqui que ela chegou a pular. Pode pegar a zebra nem a pau. Nem a pau, Juvenal. Ó, tô chegando, hein? Você é em primeiro? Tô. Tô vendo aqui a mesma moto. Passei dois segundos, hein? Eu tô com uma penalidade ainda, tu acredita? De quatrocentos milésimos. Porque eu peguei grama, cortei o caminho no começo. Nossa, essa curva é difícil, essa cutuvila, hein? Não, aqui na frente é sinistro, velho. Melhor frear antes, tá ligado? Pra garantir, velho. Pra garantir, pra não dar lenha, né? É. E ela já falou que o freio dela parece que não é bom o suficiente pra parar ela. Sim, parece que tem que frear antes da linha. Ela é muito pesada, muito forte. E você tem que frear bem antes do que pede o jogo. Caraca, são três voltas? Três voltas? Essa volta é que você vai high, eu vou te pegar e eu vou ganhar. Olha essa bolota, rapaz. Vai passar direto em uma... Uma dessas curvas vai passar reto, eu vou pegar, quer ver? Eita, o vento lost. Olha. Isso aí já é as pragas tuas aí, velho. Pra me desconcentrar aqui. Tô chegando, hein, cara? Pois é, eu já fiz errado a curva aqui. É a pressão. Olha o papai chegando, hein? Galera, é só botar a pressão psicológica, nem que ele erra. Eita Maria, tô chegando, mas acho que não vai dar, não. Tá pilotando bem, gatão aí, driver. Não é? Parece que esse tempo sem jogar me deixou bom. Deixou bom. Tô mais errando. Lembra quando a gente jogou a primeira vez, que a gente achou que era igual força? Olha essa senhora, velho. Só caía. Eu consegui até aproximar de você, mas... Porque a curva é muito fechada, né? Eu tive que frear demais, velho. Aproxima mesmo, mas chega na reta. Como as duas na cara de porta igual, é difícil. Galera, deixa nos comentários aí qual moto vocês querem. Acredito. Vai, 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 vai. Ah, quase, cara. Agora não passou nenhuma unha, que eu sei. Mas bora ver, né? Às vezes você fica em primeiro, sabia? Não, acho que não. Também tomei penalidade também. Mas deixa nos comentários aí, né, galera? Galera, qual moto vocês querem ir no próximo racha? Agora a gente foi com moto igual pra gente voltar no ritmo. Com certeza. Agora deixa aí qual moto vocês querem aí. Deixa aí. Mas eu acho que é mais legal ir com a moto igual, velho. Igual, né? Porque aí não foi aquela coisa de, pá, você ganhou que você tava com a moto melhor e tal, não sei o que. Aí fica naquela do vacilo. Eu só acho que a gente devia correr numa pista mais fechada, né? Essa pista, eu acho que a gente não errou bastante, porque foi fácil, né? Aquelas pistas de cidade aqui, o negócio é cabuloso. É, cabuloso. Eu não tenho ideia. Eu cheguei a sair na grama e voltei pra pista, tá ligado? Foi bem de boa, foi bem top. Foi legal essa corrida, foi bacana. E foi sorteio, né? A gente não escolheu a pista porque quis. É, não escolheram a pista. Foi sorteio. É, galera. Vocês viram aí, foi top o rolezão aí. E, mano, eu quero voltar com essa pegada aí de fazer bastante vídeo com o Zóio. A gente vai voltar aí no Aceto Corsa, no Forza. A gente vai trazer vários vídeos juntos aí. A gente tá em busca aí também de novos jogos pra trazer pro canal aí. A gente jogando junto. Vamos voltar pesado aí que eu sei que vocês curtem bastante a parceria entre mim e o Zóio Gamer. A gente cresceu bastante o canal aí. A gente conquistou bastante público aí. Tenho certeza que bastante, muitos de vocês aí são inscritos por conta, porque veio do canal do Zóio Gamer. Ou então porque me conheceu jogando com o Zóio Gamer e tal. Então, eu acho que é bacana a gente voltar a jogar junto. Mas, como é que fala? Qual que é a palavra, cara? Mais vezes. Mais vezes, né? Que, mano, é isso que vocês curtem e tal. E é nóis. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Vou tá deixando duas bolinhas aqui. A do meu canal, do canal do Zóio. Se inscreve lá também. E valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo, hein? Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho